E eu às vezes também fico meio assim, pô, mas tu ganhou, eu não sei agora, mas deve estar uns 20 seguidores por dia, 30 seguidores por dia, não é muito mais que isso. Parece tão pouco assim. Mas a gente fica meio mal acostumado, né? Eu lembro exatamente o dia que eu completei 10 meus seguidores, foi um marco, eu lembro exatamente. E hoje em dia, eu tô com quase 50 mil seguidores e às vezes eu reclamo. Gente, é muita gente. É um estádio. É muita gente. E às vezes eu falo, caramba, não sei o que, olha lá, só deu 10 mil visualizações esse vídeo. Gente, 10 mil visualizações é muita coisa. Mas aí a gente olha outro post, deu 100 mil. Aí você quer que sempre tenha 100 mil. Mas não é assim, né? Não é assim, nem sempre o conteúdo vai ser tão bem engajado, né? Não é nem que ele é ruim. Às vezes não é. A gente tem o algoritmo também, né? Então, falando sobre Instagram, eu acho que você entende bastante Instagram. Como que você tá sentindo assim? Deu uma... Você acha que deu uma queda, tipo, nos últimos 12 meses, vai, pra cá, de alcance? Deu. Bastante. E aí, como que é? Como que é pra vocês, assim? Então, o que eu tenho estudado bastante marketing e marketing dentro de Instagram, principalmente. E o que os professores que eu estudo de marketing dizem é, há um ano atrás a gente ainda tava muito em casa. Apesar de já ter retomado a vida, pós-pandemia, ainda tava muito em casa. Então, consumia muito mais. Muito mais curso online, muito mais rede social. Hoje em dia, o pessoal já tá bastante no presencial. Muita gente tá no presencial. Então, esse engajamento diminuiu. E as pessoas tão com pouco tempo. Então, antigamente, live dava super... Não que não dê. Continua dando resultado. Mas ela dava um resultado de alcance muito maior, porque as pessoas tinham mais tempo. Porque live é uma coisa mais demorada. A maioria das pessoas faz uma live de 40, 50 minutos. Mais de uma hora, às vezes. E as pessoas não têm esse tempo. Então, por exemplo, eu tenho visto que eu tenho alguns cursos online que eu venho. O que eu venho mais hoje em dia são cursos que têm menos horas. As pessoas têm até medo de quando elas veem muitas horas de um curso. Então, eu acredito que essa rotina agitada do presencial tirou um pouquinho do tempo das pessoas na internet. Então, elas querem conteúdos mais rápidos. E que digam já bastante coisa. Então, a gente tem que se virar nos 30. Nos 30 segundos, de verdade. Tem que ser aquele. Nos primeiros 3, 4 segundos, falar uma coisa muito importante para prender a sua audiência. Ou mostrar no vídeo alguma coisa relevante para prender a audiência. Os conteúdos curtos. Eu tinha visto alguém falar... Eu fui no Fire, né? Lá no evento da Hotmart. Ah, legal. Lá todo mundo. Sim, com certeza. Trabalha Instagram muito forte. Sim. Não sei se foi a Valesca Bruze. Ah, eu fiz o curso da Valesca. Chama assim Valesca Bruze. Valesca Bruze. Isso. Ela tinha comentado... Posso estar errando alguma coisa, mas proporcionalmente está certo. Tipo assim, ah, eu tinha 100 mil seguidores e abri uma live e tinha 10 mil pessoas. Hoje eu tenho 600 mil seguidores, eu abro a live e continuo com 10 mil pessoas. É. Ou seja, ela... É mais ou menos isso. O engajamento. Eu subi bastante de seguidor. Principalmente depois do encontro. No encontro... Sério? Aham. Qual encontro? No encontro da vó, o encontro de pilates. Então, mas de qual ano? Desse ano. Sério? Foi, foi assim, uma coisa muito louca. Eu estava com 43. Então você tem que ir mais lá. Tem que ir. Foi, foi, foi um crescimento bem absurdo. Agora ele está mais estagnado. Mas no encontro foi em agosto, né? Foi em agosto. Eu estava com 43 mil seguidores. Hoje eu estou com 49. Você acha que o encontro teve alguma... Teve. Teve uma relevância muito grande. Eu vou começar a pagar. Eu vou começar a cobrar do pessoal ir lá, então. Olha. Olha aí. Olha o business aí. Fazer o pitch de vendas do encontro já. Você acha? Não, é verdade. Mas você acha que ela tem muita gente. Ela tem umas mil pessoas. É. E muita gente veio falar comigo. E as pessoas que falaram comigo conhecem pessoas do ramo. E eu acredito que tenha vindo mais gente por conta disso. Porque foi um crescimento bem alto. E foi um marco, assim, do encontro até agora. Foi um crescimento bem grande. Mas a minha audiência continua a mesma. Apesar do número de seguidores ter aumentado. Que a concorrência aumentou. A concorrência aumentou. Agora o que a gente vai fazer, então, é não pagar mais honorário. Para o pessoal ir lá palestrar no encontro. Acabei com os pagos. Olha, eu vou pagar em seguidores. Olha, eu garanto 5 mil seguidores. Gente. Mathe. Aails sleep. Mathe. 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 Vido.